A beleza de que seu orgulho e amor pelo Boston Celtic será visto com o boné New Era 950, possui a barreta, fecha o snapback e o escudo do time abordado, garantindo ainda mais exclusividade, charme e estilo a peça, ainda conta com tecido em poliéster e faixa interna de tecido, o valor desse boné pode variar entre R$ 129,99 a R$ 149,99.